E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta aqui, pra quem me conhece aí, meu canal Vida de um Bom Baiano Falo sobre muitas coisas aqui, como plantas, como também solução caseira aí pra matar cupim, pra matar insetos Variedade de coisas, certo? Hoje nós vamos falar sobre o que? Nós vamos falar sobre essa linda menina aqui, ó Essa zamiocuca que eu tenho aqui em casa Eu vou mostrar pra você como é que cuida dela, o que você tem que fazer Se caso aparecer dessa maneira aqui, ó Ela tava assim, dessa maneira, eu tirei E eu vou lhe falar porque que ela ficou assim Então, se fica desse jeito, talvez a sua já tá assim, ó Pior ainda, ó Você entrou aí, talvez tá desse jeito Não se preocupa não, eu vou falar pra você tudo o porquê que acontece isso aí Mas antes, não posso deixar de pedir, né? Curta esse vídeo aí, se você gostar, é claro, né? Curta esse vídeo, compartilha pra mais pessoas que tem essa planta Ou que tem outras plantas e que gostam também de planta Gosta desse universo, assim, desse canal aqui que eu tô falando pra você Tá ok? Deixa aí o seu like E aqui do lado, ó, ativa o sininho Porque todas as vezes que você ativar o sininho, as pessoas esquecem O YouTube, ele vai notificar o vídeo pra você todas as vezes que eu lançar aqui, certo? Mas vamos deixar de enrola e vamos logo pra o vídeo O que que é que eu vim falar aqui nesse conteúdo Então, queridos Essa planta é uma planta muito bonita É uma planta que tá na moda Todo mundo gosta Eu vou virar aqui um pouquinho pra você Você vai ver aqui, ó Você tá vendo aqui, ó Uma brotação nova Uma brotação já linda Tá vendo? Olha a cor da folhagem dela já Toda bonita aí, tá ok? Então, primeiramente Essas amiocuca aqui Ela pode ser pequenininha Ela pode ficar maior Ela pode ficar no tempo, Fábio Eu vou lhe falar pra você se ela pode ficar no tempo ou não Essa minha aqui eu gosto de deixar Ali no jardim de verbo Que é um lugar onde pega sombra Um lugar aqui, ó Um ambiente mais fechado, tá ok? Então, assim, ela pode ficar aqui? Pode Porque aqui tem sombra Ela não pode ficar no sol Porque se a sua tá desse jeito Provavelmente ela tá perto de uma janela aí Que tá batendo sol Que foi o meu caso aqui Então, assim, ó A minha fica lá dentro Só que quando chega aí por volta do verão O sol, ele muda aí de lugar aí E entra dentro do jardim de inverno E ocasiona que as plantas não gostam muito de sol Principalmente essas amiococas aqui Então, ela aqui dentro dela O que que tem? Dentro dela aqui, ó Tem as raízes dela E dentro dela ela tem batatas Certo? O que são batatas? São aquelas batatinhas que elas ficam com água Tá ok? Então, por que Que essa sua planta pode estar amarela desse jeito Pode ser excesso de sol Ou pode ser também excesso de água Isso mesmo Então, aqui na Bahia Pra quem não sabe Acho que você deve saber Já viu o noticiário Que na Bahia, no mês de dezembro, janeiro E até fevereiro aí Choveu demais Demais, demais Então, além do sol que pegava ali no meu jardim de inverno Começou também chover e molhar demais E as amiococas Elas não gostam de muita água Você tem que regar ela espaçadamente Tá ok? Se você regar demais Vai acontecer desse jeito E vai ocasionar dela ficar assim, ó Você não quer Não é verdade? Justamente por quê? Porque ela tem essas batatas que eu te falei Essas batatas Elas acumulam esse excesso de água Tá ok? É como se fosse a suculenta, né? A suculenta Ela é suculenta por quê? Porque a suculenta Ela já tem esse suco, né? Ela já fica dentro dela Se eu pegar uma folha aqui Vou mostrar pra você aqui, ó Vou fazer um exemplo pra você Olha Se eu fazer isso aqui, ó Olha eu tô de água Tá vendo? Tô mostrando pra você aqui Entendeu agora? É muita água Então dentro também aqui Da raiz da jameocuca Existe uma batata Se você apertar tem muita água Então ela resiste aí muito tempo sem água Certo? Então Pra ela não ficar amarela Desse jeito Não regue demais E também não deixa o sol Pode ficar no tempo? Pode Sendo que seja no lugar Onde tem um telhado Tá ok? E o adubo? O que a gente vai falar sobre a questão do adubo? O adubo que eu uso aqui É sempre um adubo orgânico Tá ok? Eu vou pegar ali pra você E já volto E vou mostrar Então queridos Voltei aqui Pra mostrar pra você Tá encostadinho aqui, pai O que eu uso aqui Como adubo nela Certo? Você com certeza não vai ter Não sei Eu acredito que não vai ter, né? Isso aqui Queridos, olha É um esterco De coelho Tá vendo, ó Isso aqui é um esterco de coelho Eu tenho um vídeo aí Falando sobre o melhor adubo de todos Que fala sobre O esterco de coelho Que é comprovado cientificamente Que os nutrientes que existem Dentro do adubo Do esterco de coelho É muito mais poderosos Do que o adubo de galinha E dos outros adubos que tem Certo? Dos outros estercos que tem Então Eu acredito que você não tem um coelho aí Como eu tenho aqui em casa Tá ali, ó Dormindo Filma ali A belezura Então assim, ó Eu acredito que você não tem um coelho Tá ok? Mas Você pode encontrar Nessas casas aí De ração Essas casas Essas casas aí De agro, né? Você pode encontrar aí Um esterco de galinha Um esterco de vaca Certo? Um esterco de cabra Que também vai funcionar Tá ok? Então Aqui dentro tem o que? Aqui dentro, ó Eu coloco Além do esterco Eu coloco o que? Aqui ele fica curtindo ali No meu Na minha composteira Que eu não vou mostrar pra você Porque senão o vídeo vai ficar muito grande O que tem aqui? Aqui tem casca de legumes Certo? É uma compostagem que eu faço aqui Com casca de legumes E aqui tem batatinha Tem casca de ovo Você pode ver aqui, ó Tem casca de ovo, ó Casca de ovo aqui Certo? Tudo isso aqui é o que? Tudo isso aqui é potássio Tudo isso aqui é nitrogênio Tudo isso aqui é fósforo Vai fazer ela crescer Vai fazer ela ficar muito robusta Muito bonita Viu? Vai fazer ela ficar verde Vai ajudar na coloração, né? Quase não sai, né? Na cor dela, né? Então Uma terra vegetal Que você possa usar aí Certo? E molhar pouco Certo? Não precisa molhar muito Tá ok? Ela não gosta muito de Fred chegou a assustar Fred é meu cachorro Viu? Você não precisa Tá molhando muito Porque Se você molhar demais Acontece isso aqui Certo? A minha molhou muito Por causa que ela tava na chuva E começou a ficar desse jeito aqui Você pode tirar sem medo Você pode arrancar Certo? Sem medo Hoje eu não vou ensinar você a fazer mudas, né? Vou deixar pra um próximo vídeo aí Porque Senão vai ficar um pouco longo Tá ok? Mas basicamente é isso Certo? Não molhe demais Porque ela não gosta muito de água Porque já existe a batata ali Que ela vai acumular água Não deixe também ao sol Pra justamente não ficar assim É simples Se você fazer essas coisas simples aí Você vai ter Uma zamiocuca bonita Onde você pode Decorar a sua sala Botar Em um belo De um vaso aí De seranca Ou de cimento Da sua forma que você quiser Tá ok? Então esse foi o vídeo Fique com Deus aí Até a próxima Curta esse vídeo aí Compartilhe E eu te agradeço Valeu Um forte abraço